Joga pra cima, vive aí, ô chicleteiro eu Chicleteiro eu, chicleteira ela Ê, 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 ô chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu Canta aí, canta aí, canta aí É uma menina que mexe comigo Vem, vem, vem E se eu olhar, é com ela que eu vou Diga aí Tch, 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 tch Ê, ê, ô chicleteiro eu Chicleteiro eu, chicleteiro eu, chicleteira ela ällim, vambu, chicleteiro eu, chicleteiro eu É uma menina que bate comigo Eu vou de sério É com ela que eu vou Se joga e vem Pra se perder o eu Pra se perder o Deus Pra se perder o Deus Pra se perder o Deus Pra se perder o eu Tô as pernas muitas vezes Obrigado.